pera bichão vou embarcar ele aqui na mão eu já perdi a isca recolhe mais um dourado só cuidado com a corredeira depois nós tira só deixa eu tirar esse bruto vou soltar os aí gurizada mais um pra conta tá por aí é aquela que você perdeu o ovo aí soltou ele aqui já soltou o bruto mais uma barrinha show isso aí fica uma matadeira olha olha a sua linha leozinho recolhe a sua linha leozinho não você é louco brisado mais um esse é outro acho que é o oitavo o o o o o meio do barco puxa 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 ele tá aqui ó peraí devagar devagar peraí vai vai o 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 e aí leozinho operação malagueta river sexta-feira 540 malagueta dourado de 90 90 centímetros pra fechar com chave de ouro o bichão tá tudo valeu leozinho bichão tirar o anzol dela e vamos o 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